Preparai o caminho da fé Preparai o caminho da fé Eu vou te falar que desconstruir esse Jesus, desconstruir essa ideia que eu tinha de Jesus Foi um grande desafio e eu acho que o grande pulo do gato dessa montagem e da direção E pra mim também, né? Quando a gente começou a ensaiar e eu comecei a ensaiar o Jesus Eu vinha com uma concepção já carregada, né? De colocar camadas, camadas pra trazer esse Jesus mais crível, não sei E aí o Dago, o nosso diretor Dagoberto, ele falou Pucca, não, é mais simples O texto já tá falando muito, todo mundo já conhece esse texto Então vamos fazer isso mais simples, né? O texto já é muito rebuscado, já é um texto bíblico Já é um texto com palavras mais rebuscadas Então a gente tinha que trazer isso o mais próximo possível Da atualidade das pessoas que a gente queria falar Então, quando eu consegui encontrar o caminho de... Encontrar o caminho, que não é o da fé Quando eu consegui encontrar o caminho dessa simplicidade Que era aproximar o Jesus do Pucca e não o Pucca de Jesus Foi que eu consegui essa desconstrução, talvez Que pra mim me ajudou muito Eu acho que foi um caminho interessante Eu não gosto de falar que eu achei uma solução pra esse Jesus Eu gosto de falar que eu achei um caminho E que todo dia eu dou mais alguns passos em direção a esse caminho Então, pra mim, é uma coisa da simplicidade Na verdade, todas as montagens do gospel tem essa abordagem do... Do João Batista e do Judas serem interpretados pelo mesmo ator Eu acho muito legal Porque dentro da nossa proposta Eu acho que também, no que é o Godspell É uma grande brincadeira Então, há uma troca muito nítida, né? De quando eu saio desse João Batista pra esse Judas E também o João Batista enquanto profeta Meio que passando... passando bastão pra Jesus, né? Nesse começo Em seguida a gente já esquece dessa coisa, brincadeira Ele já me... apenas com um detalhe de figurina Ele me transforma em Judas Jesus me batiza como Judas Também tem essa brincadeira E eu acho que é legal Porque é como se fosse um grande amigo Sem nomear João Batista e Judas É um amigo que depois se torna também o seu algoz Depende do ponto de vista Aqui a gente tentou tratar como se fosse uma missão Realmente de Judas, né? Realizar esse... Transformar Jesus de Nazaré em Jesus Cristo Porque se ele não tivesse passado por isso Não seria Jesus Cristo Não é tão famoso que todos nós conhecemos É legal você aplicar o que fizeram com você Assim, no melhor sentido As pessoas, quando eu cheguei Era aquela coisa Ah, o garoto chegou Tá estreando Vamos apoiar, vamos ajudar Vamos dar umas dicas Vamos encaminhar ele da melhor maneira, né? E eu tô vendo um pouco dessa maneira, assim Mesmo jovem Eu já tenho uma vivência maior Do que a maioria do elenco Estreante, né? Temos muitos estreantes talentosíssimos E que nos ensinam a todo momento Eu, o Puka, o Léo, a Ju Que somos mais experientes Também a gente aprende todos os dias A todos os momentos É muito gostoso trocar com eles também Ter esse frescor O Dagoberto sempre deixou muito livre Essa criação, né? De cada personagem De cada ator Pro seu personagem E a gente sempre conseguiu Se entrosar Cada vez que eu voltava de viagem E podia ensaiar O Puka me passava muita coisa Aquele estilo trabalhado e criado E eu aproveitei Tudo que o Puka pôde me oferecer Me ajudar Ele foi super atencioso Super cuidadoso comigo Ao mesmo tempo que respeitou A minha criação, né? O meu trabalho Ele foi cuidadoso e generoso Me passando várias marcas Vários toques, assim Esse trabalho só vale a pena Quando a gente se entrosa mesmo Nos bastidores Porque é muito... É um trabalho árduo, né? É muito dispendioso Isso é um trabalho físico Emocional, intelectual Envolve muita coisa Então tem que valer a pena Apesar da gente estar fazendo O mesmo personagem A gente... A gente acaba tendo O mesmo perfil A gente não é, sei lá Tão parecido fisicamente Mas a gente tem o mesmo perfil E eu acho que, assim A gente tem... O ator, o ser humano Tem tudo dentro de si, né? A gente tem tudo dentro da gente E eu acho que... A gente traz aquilo Para o personagem Que é único Eu vou trazer coisas Que só eu posso trazer Para esse Jesus O Léo vai trazer coisas Que só ele pode trazer Para o Jesus dele E são... Eu acho isso lindo Porque são... Acabam sendo encontros Porque eu assisto O Jesus dele E eu aprendo muito Com o Jesus dele Pego coisas do Jesus dele Que eu gosto E tento trazer para mim Então acho que é uma troca Muito legal Que tem que acontecer Inclusive Porque é isso que deixa Essa montagem Essa peça mais viva O grande barato De termos dois Jesuses É exatamente Porque eles têm Essa grande diferença Entre eles Como pessoas Como trajetória Como modo de trabalhar E isso é muito Muito vantajoso Para o nosso trabalho O gospel já tem Essa liberdade Essa vida natural Por si só Dentro da nossa proposta É ainda mais usual Isso né É uma liberdade Que o Dagoberto Feliz Que o nosso diretor Nos deu E é muito gostoso Quando entra O Rafa O Rafael Eu ia falar Puka O Rafael Puka Ou o Léo Mediorin Porque eles A gente sempre fica Na expectativa O que virá Como será Será que eles vão Trazer algo novo E a alternância também É uma vantagem Por si só né Porque para eles Também é muito divertido Eles entram A gente está Num ritmo A gente se adequa A gente se readequa E é bom Porque o espetáculo Está sempre vivo A gente está sempre Se desafiando E buscando também O jogo Que é a melhor parte Desse jogo Plantamos nesse solo Sementes de amor Cuidadas pelas mãos do Meu pai que tem o dom Enfri a neve E a chuva Pro grão Enfim crescer As frisas E o sol E os frutos Vou correr Quando eu passei no Godspe Eu estava realmente Nessa crise De saber se era isso mesmo Que eu tinha que fazer Da minha vida Crises que a gente passa Os atores, os artistas Passam a cada seis meses A cada três meses A cada um ano Todo mundo passa Estando trabalhando Sempre ou não Eu acho que é uma coisa Que é característica Do ator Do artista E assim Eu acho que eu tinha Que estar no Godspe Eu tinha que estar Fazendo essa montagem Eu tinha que fazer Jesus Porque Todos os dias Que eu estou aqui Eu aprendo alguma coisa No texto que eu falo De Jesus Todos os dias Alguma palavra me toca Alguma frase Alguma parábola De repente Ela Ela entra diferente Na minha alma No meu cérebro No meu entendimento No meu universo Então eu senti Hoje eu estou com outro gás De carreira Eu não sou um cara religioso Eu não tenho religião Eu sou um cara Eu sou curioso Eu gosto de pesquisar Várias religiões E de estudar E de às vezes Entrar um pouco nelas E eu acho que Godspe Tem que ser visto Por pessoas De todas as religiões Todos os credos Ateus Agnósticos Sempre me disseram Que o Godspe Marca A vida das pessoas A peça Independente da montagem Entre antes e depois Eu sempre achei Que era a magia É a companhia Que nos faz Que nos proporciona isso Que O elenco Daquela montagem Que tornou tão especial Mas não Essa peça Ela tem uma mensagem Tão direta Tão simples Tão clara Que a gente Simplesmente Não se toca Quando a gente vê A gente está Totalmente mergulhado Eu pessoalmente Não podia estar Em lugar melhor agora É Buscando uma fé Buscando um 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 alento Então essa peça Me traz isso A minha redescoberta Da minha fé Também Porque É normal A gente passar Por algumas coisas Pessoais Que a gente fica Puxa Como é que eu vou Seguir Como é que eu vou Continuar E pra mim Tá me pegando Justamente por esse Viés Tá marcando Porque é meu Décimo show Da Broadway Décimo ano De carreira Um ano Tão próspero Profissionalmente Mas tão difícil Pessoalmente A questão De meu pai Enfim Todos os dias Eu homenageio De alguma maneira Esse momento Meu pai Eu converso A gente tem Essa relação Direta Não só no palco Como fora Mas no palco Tem um momento Muito específico Aqui Que a gente Troca Eu me questiono O tempo todo Essa peça Ela traz Questionamentos Constantes É um exercício De muita humildade Primeiro Fazer teatro É exercício De humildade De generosidade De trabalho Em equipe Sem os outros Você não consegue Chegar a lugar nenhum Então é mais uma vez Ouvir o que a gente Já ouviu tantas vezes Falar com os outros O que a gente já falou Mas às vezes É interessante Porque a gente se pega Estudando um personagem Falando algo em cena E pensa Poxa Será que eu Será que eu consigo Ser assim No momento que eu Peguei esse personagem Para fazer E eu fui me dando conta Do valor disso E da importância Eu pensava Meu Deus Eu não sou digno Eu não sou capaz De atingir Essa frequência Mas com humildade Aos poucos Entendendo que na verdade É um pouco de mim Que está ali Aproximar esse personagem De mim E humanizar Todo esse personagem Essa história Dessa forma A gente consegue Chegar e tocar De uma maneira Mais simples e humana Eu acho que é o que As pessoas estão precisando Não sei nem se é o que Elas querem Mas é o que elas estão precisando De algo simples e humano Na vida delas Então fica aí o convite Para vocês virem aqui E se divertir com a gente Que traz paz e amor Ouça a canção Que ilumina o sonho E se divertir com a gente